E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal e como vocês estão vendo aí, ó Nova DLC gratuita aí pra você que tem o Eurotrack Simulator 2 pela Steam O novo Man TGX chegou aí pra complementar a gama de caminhões que temos dentro do jogo Abraão, mas e os outros? A Scania, a Volta, pra ter calma, eles vão vir, calma Vamos hoje falar do Man, cachorrinho latino aí de fundo, eu acho que às vezes vai sair, às vezes não Mas vamos que vamos, é isso aí, estamos vendo aqui, ó Algumas imagens gravadas pela galera da SCS com a novidade do novo Man TGX Vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, onde que vocês vão estar verificando que sua DLC já tá baixada, já tá tudo ok Porque quem tem o Eurotrack Simulator 2 oficial pela Steam Não precisa se preocupar com nada, é só abrir a Steam e esperar o download O meu já foi feito, ó, ele mostra aqui embaixo, ó, download 1 e 1 concluído Se você tiver uma barrinha azul, não abre o jogo ainda, espera finalizar Pra que você possa aproveitar esse novo caminhão, aí ele mostra aqui o progresso, tá, a instalação Aqui já tá instalado, e pra você ter a certeza absoluta, aí você vem na loja Aí você vai digitar Eurotrack Eurotrack, dá enter, vamos Apareceu aqui a listinha, ó, todas as, todos que você já tem Ele vai tá, é, um pouquinho mais escuro assim, ó Nessa minha listinha eu não tenho as DLCs, a única que eu tenho é essa aqui, ó Cabine Acessórios Mas eu tenho aqui, ó, o jogo em si, mapa base E vou descendo aqui, ó, vou procurar aqui, ó, a gratuita Man TGX 16 de maio de 2023 Como ela já tá aqui, ó, na biblioteca Aí você tem a certeza Agora sim, vamos lá pra dentro do jogo E vou mostrar pra vocês o novo Man Deu mudança de conteúdo detectado, é claro, né Adicionamos uma DLC, adicionamos não Veio adicionada aí pela Steam, vou aqui em Concercionários Vou marcar aqui, ó, o Man, vai ser o Man TGX Vamos clicar em Comprar Online Vocês podem clicar no de baixo também É porque como eu já tenho o monte de caminhão Então ele aparece aí nessa opção Esse aqui já é uma versão dele Deixa eu ver se vai ter mais alguma outra versão Apá, belira ele aqui, ó, mais um aqui Esse aqui eu acho que é, eu acho não, ele é top Mas a gente vai modificar Vai pegar um dele e vai modificar Vamos pegar esse aqui, ó, o mais básico do básico Vamos impersonalizar a configuração Rapaz Tá top TX18330 E vamos lá, vamos ver o que vem disponível De cabine Gosto mais dele pequenininho Chassi É isso aqui que eu quero ver Chassi Ó Olha só que top Esse aqui, sistema hidráulicozinho aqui Acho que é isso É isso, pessoal Coloca aí nos comentários Se isso aqui é um Reservatório para sistema hidráulico Do caminhão Muito top, velho Deixa eu ver se é outro chassi Esse aqui já é simples Esse aqui ele é mais curto um pouquinho Ele é 6x2x4 E é 6x2x2 central Ele tem um direcional aqui, ó Esse aqui é um 6x2x2 traseiro Esse aqui ele é Ergue Que é a bolsa E o basicão Agora esse aqui Virou onda, hein Tem um direcionalzinho aqui Gosto disso aqui, ó Vou deixar com esse E vamos olhar as opções de motor Vamos ver até quanto vai 460 640 640 Você vê Ó Muda o númerozinho aqui Deixa eu ver 580 Ó Rapaz Vamos montar um 1510 Mas no bichão aqui Vai ter que ser 640 mesmo Vamos ver aqui agora Transmissão 12 velocidades Eu gosto com retarder 12 com retarder Diferenciar 3.8 2.56 Qual dos dois? 6 velocidade mais retarder Esse aqui é massa também Aí cheguei uma coisa Ó Ele perde muito 16 velocidades Vamos deixar com 12 mesmo Interior Vamos ver os interiores Que tem, ó São 6 Lado direito Lado esquerdo Mudou o que? Ah Coloração Ó Nomezinho humano Cês viram? Que Apareceu aqui, ó Rapaz Esse banco Teto solar Aí sim Vamos Não, pintura agora Não Depois a gente pinta Ó Quanto acessório disponível Cê tá Mexendo Neste Caminhão Eu não vou mexer em tudo Pessoal Cês vão tá Com muito mais tempo Do que eu aí Pra estar Brincando um pouquinho Na personalização E cá estamos Pessoal Com Ele Deixa eu fazer uma coisa Aqui, ó Tô no modo fotografia Vamos colocar um sol Deixa eu colocar o 3 Deixa eu ver se é o 3 mesmo Que eu queria Colocar esse aqui O 5 Ó Tá Reposicionando o sol Ele faz um negócio desse Em modo fotografia Olha Que topzera Esse mano Velho Eita O farolzinho Aqui Vamos Um pouquinho Ó Ó Ó Nome Lá Lá dentro Rapaz Aqui Mano Top Deixa eu dar um Um ângulozinho Assim Tirar o Retrato Vamos olhar lá atrás E dá pra gente ver Mais de perto Os detalhes Olha os detalhes Desse novo Mano Velho Muito show E aí As quinta rodas Agora da Just Rapaz Olha esse aqui Tudo nos detalhes Tudo nos strings Show Vem um pouquinho Aqui pra trás Aqui Assim aí Tirar uma foto Pra baixo Ó Lateral Rapaz Eu quero escolher Top Pra tirar aí Um Retrato Eu mudar o sol Então é isso aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar Teu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Das notificações Se você tem alguma dúvida Ou Sugestão de conteúdo Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu estarei Produzindo conteúdo Para estar te ajudando Nesse vídeo de hoje É só Um forte abraço E Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri